As manifestações a favor do governo mostram que Jair Bolsonaro perdeu capacidade de mobilização. A opinião é de Paulo Silvino Ribeiro, cientista político e professor da FESP-SP, a Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Para o professor, se a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro dificilmente seria eleito. A principal característica dessa manifestação é de que, em que pese, de fato, muitas cidades tenham reunido apoiadores, ela está muito aquém, está muito, eu diria, seja aquilo que foi ou aquilo que foram as manifestações do dia 15 de maio, portanto, manifestações a favor da educação brasileira, seja em relação às próprias manifestações chamadas por apoiadores há meses atrás, seja em tempos em que ainda estavam discutindo o impeachment da Dilma, ou seja em tempos em que já se apoiava objetivamente Bolsonaro. Portanto, ao que parece, Bolsonaro ainda tem muitos apoiadores, mas este número está muito aquém do que ele já teve um dia. Há quem diga que se as eleições fossem hoje, com esse nível de apoio, ele muito dificilmente seria eleito. Como a gente viu em relação a essa última manifestação de ontem, em que muitas pessoas ou foram agredidas, a própria mídia, a própria imprensa, muitos jornalistas foram agredidos em todas as cidades, Então, eu acho que é bastante importante dizer que a dificuldade que o enfrentamento à direita possa representar, essa dificuldade, portanto, ela não é impeditiva de que um grupo mais progressista e, portanto, contra esses retrocessos deste governo, possa se intimidar e não ir às ruas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.